a galera boa tarde né estamos aí terça-feira 30 de abril 1141 da manhã já praticamente tarde né até o vídeo sair no youtube e o seguinte gente foi lançado aí né o chimera pela equipe da custar né que a dona do teto eletra fazendo jailbreak em todos os aparelhos do ios 12 ao 12.1.2 inclusive os aparelhos de a 12 né aí até alguns dias atrás eu vi em comentários aí no meu canal aí né o acu me pedindo aí pelo quanto sair você posta um vídeo como deleta one cover gente é o seguinte eu tô com o chimera aqui instalado certo deixa eu ver se ele vai abrir aqui é tá como desenvolvedor empresarial não confiável sabe por causa de que gente por causa que não sei como conseguir instalar ele pelo ignition apesar da apple ter banido parece que o ignition tá funcionando tá instalando ele aí entendeu tanto é que instalou aqui ó eu vou eu vou permitir aqui o certificado dele agora certo gente aqui ó confiando aqui e agora já posso abrir certo aqui gente é o seguinte para estar fazendo jailbreak aqui com ele né tem que desinstalar o ancor só que gente eu por enquanto não aconselho estar desinstalando o cover não tá gente eu no caso eu não vou desinstalar do meu aparelho né até por causa de que por causa que mesmo o ignition tá funcionando instalando eles agora entendeu mesmo a apple já ter banido esse sistema outra não sei que milagre que instalou entendeu mas vocês podem ver que eu fiz aqui né é o seguinte o sileu gente ele tá no no início da carreira dele o sídia já temos ele de praça desde o ios 2.0 a gente tá no 12 ou seja 10 anos de sídia entendeu sídia já teve três versões já falei dele das outras versões dele que era como é que era velho teve dois nomes anterior era o teve uma versão esqueci o nome que agora aqui né mas enfim gente é andécimos e teve também o ice com as duas versões anteriores do sídia mesmo assim né só mudou de nome três vezes mas continuou sendo o mesmo aplicativo sileu tá começando agora e por exemplo reproviso não tem no sileu para instalar então gente o reproviso é esse aplicativo que fica aí ó reinstalando os certificados entendeu até para não ficar tendo que usar computador sempre né o que eu aconselho não desistalei o ancor vem quem tem por enquanto para migrar para o sileu entendeu mas no caso caso queiram o o que vocês tem que fazer para estar removendo não precisa de computador o próprio cover vocês abrindo ele vocês vem aqui na opção settings certo gente deixa eu limpar na tela aqui porque tava com sujinho aqui beleza aqui tem várias opções o que que vocês tem que fazer vocês tem que simplesmente desmarcar essa opção de o load tweaks load dimmos né tem que desativar essa aqui dump apt tiki ativa essa aqui de refresh com cachê certo e vocês habilita desabilita o que esse desabriar o updates desabriar revocs entendeu vocês desativam aqui o o né aí aí vocês põem aqui restore root fs recover isso aqui ó vocês ativa essa chave essa aqui é né aí vocês põem aqui resta o open ssh resta o cidia vocês ativa essa aqui de reload é praticamente fazer o inverso das chaves que estavam ativo entendeu que ó reset se já cachê entendeu e aqui embaixo aqui ó esses negócios que vocês podem estar desabilitando certo gente é praticamente ativar o que não tava ativado e desativar o que tava ativado simples assim qual que é o segundo pra passo gente vocês vem aqui na opção geobreak e clicam aqui no reja o break o que que vai acontecer vai o aparelho de vocês vai dar respiro enquanto vocês ver o cidia não vai carregar ela mesmo que tiver ele já não vai tá nada funcionando mais nele entendeu gente aí é muito simples depois que vocês clicaram no reja o break que o aparelho reiniciou dando desse jeito que eu ativei aqui o que que vai acontecer nada vai pegar mais porque olha só os tuíques não vão carregar porque tá desativado os demos que são as pastas internas não vai carregar porque tá desativado o download aqui o apt ticket que é o acesso né do aparelho não vai funcionar porque tá desabilitado ou seja né os aplicativos vão revogar todinhos porque tá desativado que a opção de desativar as revogações certificados certo o as coisas que vocês instalaram pelo cidia né vai vai tá tudo restaurado porque aqui tá tem a opção de restore aqui do root né restaurado como ajuste de fábrica ou seja vai ser o wheels totalmente sem jailbreak processo tá fazendo jailbreak né pelo chimera você simplesmente clicam nele e clica na opção vai ter que jailbreak aqui nesse nessa rodinha na tela entendeu gente no caso que eu já falei eu não vou desinstalar entendeu gente no caso deixa eu voltar aqui como é que tava aqui né para poder para mim de noite quando eu chegar em casa que eu vou sair agora mesmo e eu não cometei esse erro né que é isso aqui eu gosto de ativar essa chave nova deixa eu ver que eu não vou tirar do meu aparelho né vai ficar aí por conta de quem quiser né deixa eu ver que onde que tá aqui reload se estendemos posso ativar memória crise eu gosto de ativando né é isso aqui isso aqui desabro auto update certo dump nossa aqui não load dreamers sim load tweaks sim agora tá do jeito certo que tava né aí enfim gente é só fazer do jeito que eu falei entendeu vocês vão aí você já vai desinstalar vocês vão instalar auxiliar pelo chimera né mas eu no encargo de consciência o que eu falo vocês não façam porque o cilhão tá início de carreira entendeu tem que aguardar porque ele vai tá com muito bug agora ainda que ele é novo aí na praça né e eu desaconselho até porque o reproviso ainda a a repo dele né oficial dele né da não tá ainda não ainda não migrou para o cilhão vocês não voltou reproviso então vai dar problema aí de certificado de aplicativo né e no caso aqui ó eu vou apagar o chimera aqui ao vivo que vocês verem uma coisa tá apaguei para provar aqui o não sei como porque já foi banido a apple baniu já postei vídeo falando mas olha só que tá acontecendo vou abrir o ignition aqui né aí tá aqui venho na prancheta de costume aí eu desço venho aqui na opção jailbreak certo aí aqui ó que tá verde aqui tá funcionando de novo tá vendo gente aí tá o chimera aqui igual falei vocês clicam aqui no get em azul certo vai aparecer a opção de instalar tá vocês podem ver porque antes não tava nem aparecendo no dia que eu falei né ali ó tá carregando aqui certo gente aqui ó carregando deixa eu arrastar para outra aba vou botar aqui enquanto acabar de carregar vocês vão ver que ele tá instalando no aparelho né o vou deixar o link do ignition embaixo quem quiser tá ativando por ele quem não conseguir né tem que baixar o o ipa do chimera no site oficial da custar entendeu e tano tem que baixar o cd impactor aí no computador ciclonizar o cabo usb e tá fazendo certo gente porque que eu não vou fazer esse processo que mostrando porque simplesmente eu falei não quero tirar uma couve do meu aparelho porque se eu tenho o cd eu tô com reproviso eu tô com fioza funcionando eu tô com cd funcionando eu tenho o dlg instalado no meu aparelho né que hackeia o injustiça e os jogos tudo tá funcionando o app sim que tá funcionando o open ssh tá funcionando então gente é o seguinte é amplificador de wi-fi eu tenho o download é o safari download que abaixou tá vendo gente podem ver que tá realmente instalando aí ó pelo aí como eu tava falando né se eu tô tudo funcionando bonitinho pra que que eu vou tirar uma coisa no meu aparelho que tá funcionando com meu aparelho pra instalar outro que tá em versão nova então fica a critério de todo mundo entendeu gente então até a próxima se vocês quiserem que eu tava falando disso aí mais futuramente eu falo mas por enquanto eu não vou desinstalar do meu aparelho quem quiser tá instalando tá aí né a solução até mais